Opa 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 Caixa é o teu apartado Já não tem no ar, gente Já não tem no ar, não é mais Já não tem no ar, te que Já não tem no ar, de lá A indenação A chaldir, a mamoria A tutelar soviasce A chaldir, a mamoria A tutelar soviasce O da era, manichérola Saiorns nem outra, não mané, amor e έχει mais Saicono nem outra, não mané, amor eliche mais Sai tijdensamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL